Olá, eu sou o professor Rui Lima de Matemática da Academia de Estudos de Fernando Beltrão e vou resolver para vocês uma questão da semana 5 das aulas de Matemática Plus. É a segunda questão proposta. A Lagoa Mirim é usada como parada intermediária por aves de certa espécie que migram do sul para o norte no inverno e do norte para o sul no verão. Essas aves lá permanecem uma semana em média para descansar de centenas de quilômetros de voo. Pesquisas desse fenômeno de migração são de grande interesse para a biologia, climatologia, segurança de voo de aeronaves, etc. Biólogos capturaram 150 aves, marcaram cada uma com anelzinho e libertaram-nas. Dois dias depois, eles capturaram uma amostra de 48 aves e constataram que três delas tinham o anelzinho. Nessas condições, qual dos números a seguir pode ser tomado como estimativa do total de aves que estão migrando naquela região? Vê só. Se você capturou 150 aves, significa dizer que para o total de aves que você tem lá, vamos chamar de N, você tem 150 aves com o anel. É isso que você colocou. Aí agora você capturou outras 48 aves e obteve só três com anéis. Ou seja, você sabe que a cada 48 aves, três têm anéis. Como são grandezas diretamente proporcionais, eu posso fazer meio pelos extremos. Então vou ter que 3N é 48 vezes 150. Esse 3 está multiplicando, vai para lá dividindo, fica 16 vezes 15, cuja resposta dá 2400, que está na letra C.